No justo momento, Albino Teixeira, no justo momento em que o fracasso lhe atropelha o carro da esperança, o apoio habitual lhe falte a existência, a ventania da advertência lhe açoite o espírito, a aflição se lhe intrometa nos passos, a tristeza lhe empane os horizontes, a solidão lhe venha fazer companhia, no momento justo, enfim, em que a crise ou a angústia, a sombra ou a tribulação, se lhe façam mais difíceis de suportar, não chore e nem esmoreça, a água pura, a fim de manter-se pura, é servida em taça vazia, a treva da meia-noite, é a ocasião em que o tempo dá sinal de partida para a nova alvorada, por maior a dificuldade, jamais desanime, o seu pior momento na vida, é sempre o instante de melhorar.